Para ter o melhor retorno do investimento feito em todos os processos da silagem, chegou uma das etapas mais importantes, garantir a qualidade dela. Para isso, alguns cuidados são essenciais para você obter os melhores resultados na sua silagem. Afinal, tudo que foi investido vai estar dentro dos sacos, então chegou uma das etapas mais importantes que você precisa mais atenção, o fechamento dos sacos e também o armazenamento deles. É recomendado que você armazene os seus sacos de silagem em um lugar seco e à sombra, de preferência em um lugar fechado como um galpão. Caso você não tenha um local fechado para armazenar sua sacaria, é recomendado que você utilize ou um tablado de madeira ou um pallet. Você coloca os sacos em cima e cobre com uma lona, ou então você pode colocar no chão, porém com uma lona por baixo e uma lona por cima dos sacos de silagem. Pode ser qualquer lona que você tiver em casa, uma lona que já estiver usada. Os sacos podem ser empilhados no máximo numa pilha de seis sacos, isso por conta do peso deles. É recomendado também que você intercale o sentido do empilhamento, fazendo uma espécie de trama, uma espécie de amarração, para que a pilha de sacos não caia. E aí